Então já que o negócio é pra acabar mesmo, vem cá, que nós vamos passar vontade pra valer. Natália Mendonça, a senhora se deu bem hoje, né? Trabalhando no feriadinho, frio. A senhora tava de folga, falou que era trabalhar. Aí a chefia falou, nossa, a Natália quer trabalhar, que lindo. Vou dar pra ela um chocolate quente. É isso que a senhora vai nos ensinar? Bom dia. Valeu a pena, mano. Deus honrou, meu irmão. Eu te falei, né? A gente planta, a gente colhe. Pedi pra trabalhar no feriado e fui premiada. A gente fala muito nesse tempo frio, né? Agora tava olhando aqui, tá fazendo 17 graus, um pouco mais quente que ontem, porque realmente o sol apareceu. A gente fala muito de pamonha, de caldo, dessas comidas salgadas. Mas de manhã, às vezes, não dá, né? De manhã, o que a gente gosta mesmo é de um café quentinho, de um leite com chocolate, o famoso chocolate quente. Gente, tô aqui com essa figura, que é o Neguinho, muito conhecido aqui em Goiânia. O pessoal conhece ele demais, já apareceu aqui na Record. Mas, meu irmão, pra falar sobre chocolate quente, primeira coisa que eu quero te perguntar. Você sente frio? Porque tava me dizendo aqui que não sente frio, não. Olha, eu sou meio suspeito pra falar de frio, porque há mais de 20 anos eu não uso uma coberta nem uma blusa de frio. Mas, se bem, por eu ser muito calorento, eu valorizo demais esse tempinho fresco, essa baixa de temperatura, porque é melhor pra se alimentar, melhor pra dormir e não esquecer que é melhor pra trabalhar também. E melhor pra comer também, meu irmão, porque a gente fica no apetite danado. Vamos mostrar, então, Neguinho, o chocolate quente que você preparou aqui? Porque chocolate quente, Neguinho tava me explicando aqui, que não é só leite com achocolatado. Vale também, dá uma esquentada, é gostoso, é docinho. Mas o chocolate quente, de verdade, tem seus segredos. Olha, um chocolate quente, ele foi criado pra ser algo diferenciado, ou seja, tem um sabor diferente. Mais encorpado. Mais encorpado. Há pessoas que usam até o tradicional amido de milho, pra engrossar. Pra quem não sabe o que é um amido de milho, é uma tradição que fazia muito mingau antigamente. Então, assim, eu particularmente, eu gosto do modo tradicional, que é o mais saboroso, que é ferver o leite, com barra de chocolate, né, com o chocolate mesmo, pra ficar aquele achocolatado encorpado com sabor original. Então, pra isso, é necessário que ele fique mais tempo no fogo, no fogo baixo, que se invista mais um pouquinho, para que a coisa fique, assim, naquele talento, no toque da elegância. Ai, gente, aí fica bom. Pega aí o chocolate quente que você preparou pra gente, olha o tamanho do bule dele, mostra aqui o bule. Enorme! Até o bule aqui é tradicional, ó. E a gente vê que tá mais grosso mesmo, não é aquele leitinho mais ralo. Fica um leitinho encorpado, ele fica bem mais saboroso, não fica tão doce, porque você usa metade chocolate normal, metade chocolate amargo. Então, pra aí... Barra de chocolate, esse é o segredo. Barra de chocolate amargo, né, e aí faz com que ele fique encorpado, saboroso e não tão doce, porque as pessoas hoje correm muito do doce, né, então fica aquela coisa saborosa, requintada. Então, vamos dar uma pra aí, depois a gente ainda dá o toque da elegância e dá uma requintada no preparo do achocolatado, vamos lá. Ó, agora, peraí, se você gosta do achocolatado, com aquela espuminha, você tem que fazer isso aqui, vai lá, meu irmão. Cremoso! Ó! Ei, Manu, pensa você fazendo isso aqui lá na sua casa, meu irmão, vai dar certo? Fala pra Manu, que eu não sei se ela lembra, mas quando ela era universitária, eu servia muito cafezinho da manhã pra ela. Eu lembro demais, ali na Praça da Mandaré, né, Gui? Que delícia! Você faz todos os testes pra ver se esse leite fica bem encorpado, saboroso, ó. Ó, Manu, faz sim esse aqui, hein, faz sim. Maria Clara vai saber fazer isso, porque Maria Clara já tem uma certa experiência. A Natália confia em mim, ó. Aí você faz isso aqui. Jesus, amado, Neguinho! Eu lembro do Neguinho, você viu o café pra mim, delicioso lá na Tamandaré. Se ficou bom ou não? Vai, minha irmã, experimenta isso aí, passa a vontade, né, gente? Eu tô dizendo que lembra de você lá na Tamandaré, vou experimentar. Ó, outro segredo aqui é o bigodinho, né? É só fazer o bigodinho, porque senão não tem o sabor. O bigodinho aqui, ó. Só o mel, meu irmão, delícia, maravilhoso. Põe um pouquinho de você aí pra você tomar também, meu irmão. Aquecer a temperatura, pra ficar 10. Não é do meu, não, é do bule, gente. Você vai tomar... Adoro, assim, pessoa assim que toma do outro danada, do copo da outra pessoa. A temperatura baixa e a felicidade. Hoje, Neguinho, bacana demais, é doce, mas é bom, viu? É gostoso, saboroso. Me fala uma coisa, pergunta pra ele. Neguinho preparou aqui alguns quitutes que combinam, né? Combina aqui o bolo de cenoura com chocolate. Ai, que delícia. Um bolo de chocolate, né? Um bolo de chocolate, um enroladinho de queijo bem saboroso, com queijo Minas. Quem gosta do salgadinho, tem aqui. Tem uma broinha de milho maravilhosa, 100% caseira, um biscoitinho frito doce, um biscoitinho frito sal. E o tradicional biscoito de queijo e pão de queijo, que é a tradição mineira que caiu dentro de Goiânia e não sai mais, também não pode negar. E uma tradicional rosquinha húngara. Tudo cai bem pra acompanhar esse café da manhã no friozinho. Você tomaria esse chocolate quente aqui com qual acompanhamento, Manu? Conta aí. Se eu te falar, lá na Tamandaré, eu sempre pedia o café com o bolo de cenoura e o neguinho colocava uma concha de calda a mais pra mim. Só que como já é o chocolate quente, acho que eu ia de biscoito, vai, né? Pra dar uma equilibrada. Ia nada, Manu. Te conheço, minha irmã Sara, não disfarça não. Dizendo a Manuela que ia de biscoito. Sendo que lá na Tamandaré, você só servia ela desse jeito aqui, ó, gente. Desse jeito. Eu não tenho biscoitinho mesmo de manhãzinha. Aqui tem uma caldinha extra, né, Nelly? Olha isso! Nathália, se você não trouxer pra mim, vai dar piriri, viu? Um pouco mais concentrada, pra que ela chegue nesse patamar do sabor. Ó, gente, é chocolate quente. Neguinho, pão mandar pra gente. Com um bolo de cenoura, com mais chocolate, um restinho de chocolate, tudo com chocolate. Gente, ó, tô se alivando aqui. Minha irmã, é o seguinte, o que eu quero que você pergunta pra ele? Qual que é a proporção, mais ou menos? É pra comer e lambuzar, pessoal, ó. Pra quem gosta de comer... Peraí, peraí, vamos ouvir. O que que é, Manu? Qual que é a proporção? Por exemplo, que tanto de chocolate que ele põe pro tanto de leite? E, obviamente, eu não vou conseguir fazer esse troço aí de esticar a mão. Se eu posso, por exemplo, bater no liquidificador pra dar espuma? A gente ia fazer lá na cozinha, mas aí não deu certo. Mas a gente explica que não tem segredo, não. Qual que é a proporção? Quanto de leite, quanto de barra de chocolate? Olha, aproximadamente pra cada litro de leite, você pode colocar aí o achocolatado em pó meio quilo e mais meio quilo de barra de chocolate. Mas do gosto também, porque tem gente que não gosta daquela coisa muito doce, prefere um pouquinho... Aí você divide, você coloca 500 gramas do pó do Todd, do chocolatado. Eu já falei pra ele que não pode falar esse nome. Eu achocolatado. Do achocolatado. Do achocolatado. Do achocolatado em barra, metade amarga e metade normal. E vai mexendo aquilo ali... É, no mínimo 70% do cacau. Aí vai ficar 10. No mínimo uns 40 minutos no fogo baixo, pra que chegue no patamar ali daquela concentração que chega, né, que você coma e dá água na boca. Manu disse que não dá conta de fazer esse negócio de jogar o copo pra fazer a espuma. Ninguém dá conta. Só você mesmo. Você já é campeão nisso aí. Já ganhou até prêmio, né? Agora, dá pra bater no liquidificador, por exemplo, quem quiser espumir? É, quem não tem a prática igual eu, isso aqui é uma máquina de estrada minha. Não, pode ser que alguém tente. Que isso! Mas é, fala pra Manu que ela tem nós aqui pra vir cá e assistir ao vivo e comer. E você pode usar o liquidificador em casa ou aqueles mexedorzinhos, né, que usa... É o mix mais convencional. Mas de novo aí a espuminha. Vamos ver aqui, gente. Pra você aprender como é que faz, é simples, fácil, não tem segredo aqui. O pessoal de casa com certeza vai aprender. Ó que maravilha, gente. Nossa, a gente é bom demais. E não tá caindo nem uma gotinha... Nem uma... Ai, que agonia! Nem uma gotinha no chão. Delícia, ó. Vai de bigodinho de novo que eu vou encerrar por aqui, Manu, ó. Minha irmã, manda um beijo enorme pro Neguinho. Um querido, sempre foi querido. Que Deus te abençoe, abençoe seus negócios, Neguinho. A gente vai voltar lá depois pra fazer um café da manhã com o Neguinho, viu? E outra, Natália. Você fala, pega, pode mandar coisa pra gente aqui, ó. Que nós estamos se alivando. Pode mandar o bolo de cenoura com calda de chocolate pra relembrar os velhos tempos. Ô, coisa boa! Minha irmã, um beijo. Obrigada, Neguinho. Obrigada, querido. Fica com Deus, viu? Nossa, gente, que delícia.